Jornal, Correio do Sul TV, oferecimento, rodeio e companhia, todos os domingos às 8 horas no SBT-MS. Caixa, a vida pede mais que um banco. Automar, sua concessionária Volkswagen, Paranavira e região. Tchê Produções, presente nos grandes eventos. É isso aí, amigo internauto. Estamos de volta trazendo para você novamente informações de Naviraí e da nossa região. E nesta edição, você vai conferir como é que foi o motirão aqui no nosso município contra o mosquito transmissor da dengue, zika da chikungunha. E ainda, o comandante da PMA fala sobre o fim da Piracema. No último dia 13 de fevereiro, várias entidades se uniram com a prefeitura e realizaram um motirão contra o mosquito da dengue em vários bairros aqui de Naviraí. Esta ação contou com a participação de presidentes de entidades, voluntários, polícia militar, ambiental e representantes do setor de saúde municipal e estadual. José Pereira, ele que é gerente do controle de vetores aqui de Naviraí, falou com a nossa equipe com relação a esta ação aí, aonde foram distribuídos vários panfletos orientando a população. Confira. A sociedade organizada de Naviraí, toda mobilizada por meio das entidades, né? Poder público também participando, com servidores do município. E uma ação que tenho certeza que vai surtir efeito. Como você percebeu ali, tinha mais de 200 pessoas envolvidas para fazer um trabalho de conscientização. Hoje é uma mobilização nacional, né? Esse mosquito, o Aedes aegypti, é o inimigo número um hoje de saúde pública no país. E aí, Naviraí, dá o pontapé inicial aqui para ter uma continuidade, né? Esse é um trabalho que deve ter continuidade. Esperamos que a população tenha entendido o recado que essas pessoas que se colocaram à disposição levaram nas suas casas para que cada um seja um soldado aí na guerra contra o Aedes aegypti. Danilo Monteiro, um jovem, né? Que ele é do grupo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esteve participando com todo o seu grupo e falou também com a nossa equipe com relação a esta ação super interessante que é o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Veja. A gente somos do clube de desbravadores daqui da cidade de Naviraí, o clube Atalazes do Sul. E durante o ano a gente sempre faz esses projetos comunitários. Porque assim, a gente visa prestar serviço à comunidade. Por quê? Nós somos a comunidade, então é mais do que nosso dever fazer essas campanhas. Principalmente essa campanha muito importante que é a campanha do dia D, né? Porque a gente vê que a nossa região está sofrendo essas fortes chuvas. Então a possibilidade de ter focos de dengue, a questão do zika vírus também, a gente está vendo que está sendo muito grande. Então a gente está aqui para ajudar a combater isso, avisar a população, mostrar para elas o que fazer, o que não fazer. Porque assim, que nem a gente fala, é o nosso dever. A gente está aqui para servir. Então a gente tem que servir a nossa comunidade, ajudar a nossa cidade a combater isso. A gente está com a parceria com o pessoal, tanto do Rotary, com a maçonaria, a nossa igreja também de 27º dia, o nosso clube de desbravadores. Uma galera imensa aqui em Naviraí está fazendo esse projeto para ajudar mesmo, para divulgar. Porque hoje a gente não pode ficar parado, o negócio é combater. Porque se a gente deixar de qualquer jeito, a gente vai acabar se danificando. O mal vai vir direto para a gente, né? Então a gente tem que se prevenir. Todos os domingos, programa Rodeio e Companhia. O melhor do Rodeio e da Música Sertaneja, com Elias Venâncio, no SBTMS. Entre as entidades que participaram desta ação aqui na Viraí, a Celete esteve presente. E quem falou com a gente é o atual presidente, Carlos Pereira. Confira. Nós estivemos junto com outras entidades, fazendo um sistema, uma orientação para a comunidade contra o mosquito da dengue, da zika e todos os médicos de comunicações, como vocês estão falando todos os dias, alertando a população. Então, teve esse trabalho realizado junto com as entidades de orientação da comunidade. E eu quero também agora, por essa oportunidade, pedir à comunidade que está nos assistindo para manter seus quintal limpos, para estar comentando com os vizinhos, com os filhos, para não estar jogando tampinha, garrafa, vasos, virar, tirar todo, qualquer contato com água, para que nós possamos estar diminuindo a infestação do que está se alastrando para o Brasil. Estou destacando que a entidade de vocês tem uma preocupação com a educação e agora voltando especificamente para a saúde. Então, essa orientação nossa que eles estão passando é coletiva. Não somos só nós, como a entidade, o Rotary, um parceiro nosso, como outras entidades, o Lyos, está preocupado no combate do mosquito da transmissor do adengue, do zika vírus. Então, é uma coisa generalizada. Então, é um trabalho que tem que ser coletivo. Não é um só fazendo o trabalho só de casa. Ele tem que ser coletivo, passando de pai para filho, de vizinho para vizinho, de amigo para amigo. Isso tem que ser uma conversa de bar, qualquer lugar, o cara tem que estar comentando, porque é uma coisa séria e nós temos que ter que combater esse mosquito. Porque eu sou seu anjo, você defende, estou te dando. E enquanto eu tiver vida, eu vou te defender. Meu amor, nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou seu anjo, você defende, estou te dando. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, do nosso amor. E a Polícia Militar, que é parceira em vários eventos aqui na Viraí, esteve presente. E quem falou com a gente é o Capitão Marques. Ele falou em nome da Polícia Militar e também do Conselho Comunitário de Segurança. Veja. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Bicho da Dengue. Então a gente está com bastante colaboradores das entidades, Polícia Militar. E agora, nesse momento, chegou aqui o pessoal dos desbravadores da igreja. E essa operação está sendo muito eficiente, está dando bom resultado. E o pessoal está ficando satisfeito com a presença desse pessoal que está orientando sobre o combate a esse bicho da dengue. Com relação a essa parceria, vale destacar que é bom todos unidos num só objetivo, que é o combate ao mosquito. Positivo. As Forças Unidas, é muito mais fácil para a gente combater esse centro. Equitação União, trabalho de ecoterapia para a reabilitação de pessoas com deficiências físicas. Com apenas 60 dias, já tem alcançado os grandes resultados, com apoio e doações de empresários, amigo e colaboradores, conta, fisioterapeuta e equitador profissional. O cavalo tem um poder tão grande que já foi comprovado na medicina, que através do cavalo, talvez ele pode voltar até andar. O projeto Equitação União não visa fins lucrativos, todos são voluntários em prol de ajudar o próximo. A ecoterapia é um método multidisciplinar que trabalha a reabilitação. Aí trabalha a reabilitação principalmente de pacientes neurológicos, tanto físicos como mentais. Desde criança, adulto e idoso. Então, se ele faz 30 minutos de ecoterapia, é 30 minutos de caminhada, que vai trabalhar toda a parte muscular do paciente, junto com o cavalo. Você também pode ajudar. Faça a sua parte. Participe. Projeto Equitação União. Fazer o bem sem olhar a quem. Contato 067 9605 6832. Náviraí, Mato Grosso do Sul. Apoio Jornal Correio do Sul TV. Agora você vai ver o que disse o atual presidente do Rotary Clube, Náviraí, Luversides Costa. A entidade foi aí quem criou essa ideia, idealizou, definiu e afinal foi um sucesso. Quem fala é o Luversides. Veja. Mais um sucesso com bastante êxito. Superou toda a expectativa nossa. Porque eu, no meu ponto de vista, deve ter envolvido umas 200 pessoas, mais ou menos. E, graças a Deus, foi fantástico o trabalho. E nós vamos ter que dar uma sequência nesse serviço. Hoje nós fazemos a divulgação, conscientização dos moradores. O que que é? Nós distribuímos um panfleto com como evitar a proliferação do mosquito nos seus quintais. E pedindo, foi discutido dentro, avisamos por todos os colaboradores, para pedir o empenho de cada morador. Porque isso hoje é uma luta de nós todos, ser humano. Então é onde que a gente está contando com a colaboração dos moradores nessa luta também. A prevenção ainda é o melhor remédio. Sim. Não tem um outro... Nós não temos uma outra arma contra o Aedes aegypti. Nós temos que evitar ele nascer. Enquanto nós estivermos permitindo que ele está nascendo, nós vamos estar na luta aí e causando grandes problemas na saúde pública. Agora, mudando um pouco de assunto, esperamos que todo mundo que recebeu a visita, você que está assistindo agora a gente, realmente faça sua parte e vamos acabar com esse mosquito que está aí dando o maior show no mundo todo. E o mosquito que mata não pode nascer. E a gente fala agora com o comandante da PMA aqui de Naviraí, que recebeu a nossa equipe e falou com relação ao fim da Piracema e também das ações realizadas em Naviraí e toda a região comandada pela PMA aqui do nosso município. Confira. A Piracema ainda continua. Está aberta apenas o pesque-solte na calha do rio Paraguai, na região de Corumbá, na região de Porto Murtinho. Nossa região continua fechada ainda. Até dia 1º está fechada. A dia 1º de março já pode liberar a pesca. A questão de você fazer o passeio de barco não tem problema nenhum, desde que você não tenha nenhum material de pesca dentro da sua embarcação. O passeio também tem que estar com equipamento certo, colete. Colete de segurança, com habilitação da raiz amadora, a embarcação com os documentos dela e também tomar cuidado com bebida alcoólica. Nós intensificamos um pouquinho mais agora nesse período finalzinho de Piracema. Sabemos que está todo mundo com aquela vontade de voltar a pescar, mas nós esperamos para o pessoal aguardar um pouquinho mais. Está faltando um pouco mais de 20 dias aí para a liberação, para poder fazer essa pesca. 3461-5232. Telefone 24 horas. Não precisa se identificar. Isso nos auxilia muito as denúncias, porque dá para a gente direcionar a nossa fiscalização. Não só pesca, mas também desmatamento. Desmatamento, poluição, degradação, maus-tratos, qualquer coisa que envolva o meio ambiente, pode ligar nesse telefone 24 horas. O risco de contágio por dengue, zika e chikungunya aumenta devido a condições climáticas. Essas doenças virais são transmitidas principalmente pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A maneira mais eficaz de se prevenir das doenças é impedir o ciclo de reprodução do mosquito transmissor. O inseto coloca seus ovos apenas em acúmulos de água limpa. Muitos materiais podem se tornar propícios para o desenvolvimento de larvas do mosquito. Pneus velhos, caixas d'água, garrafas, calhas entupidas, vasos de flores e também recipientes jogados em lixo descoberto. Faça sua parte. Apoio Jornal Correio do Sul TV No dia do meu aniversário, a Paula fez o bolo. O Felipe comprou um presente. A Leila abriu as portas da casa dela. Até o Guilherme, que estava de férias, lembrou de mim. Porque é aniversário, a gente comemora ao lado de quem a gente gosta. Caixa, há 155 anos colocando as pessoas em primeiro lugar. É isso aí, amigna internauta, encerramos por aqui. A gente volta em breve, trazendo novamente informações de Naviraí e da nossa região. Lembrando, outras matérias você pode conferir aqui no Jornal Correio do Sul ou então pelo YouTube. Um abraço e até uma próxima edição.